E aí galera, aqui é o Abyssinho, estou aqui em mais um episódio de uma série de divulgação de server todo 192.95.23.162.237898 Ele é o server MinoPvP, Clã, Boss, Survival e Plotme Também é 152, Original e Piratex, então todo mundo pode atrair e se divertir E vamos que vamos, esse aqui é o Spawns, pode ver que o Spawn está lotado, o server está lotado também Então aproveita aí para pegar sua vaguinha e vamos jogar aqui e que seja feliz Também galera, não esquece de acessar o link da Hospidade Minecraft, é patrocinador do canal aí Melhor Rossi do Brasil, suporte os caras via Skype e vamos que vamos Melhor o que? Tá, é melhor alguma coisa Quem que vai ter essa espada, mano? Tá maluco, que da hora Tá bom, vamos lá então, vou mostrar a primeira loja Vou tentar mostrar Ah, também tem comando direto ali, ó, barra loja Postar as lojas VIP, eu não posso ir para a loja VIP Esse aqui são as lojas? Tá, eu acho que não, hein, deixa eu ver Só se você quiser que nem gosta com a moeda do jogo Tá, é tudo a mesma coisa Deixa eu ver aqui Portal Não, isso aqui não precisa mais para mostrar, meu Deixa eu ver a lojinha aqui, rapaz Essa aqui é a parte da loja, ó Aqui tem todas as comidas e tudo mais, tá vendo? Deixa eu ver Lá que lá também tem? Tem, quer que tem? Também tem outros item aqui para você comprar e vender Vou subir aqui Ah, sim, agora sim Aqui são todos os blocos, ó Dá para você comprar Minero, ó, ganha seu dinheirinho e compra aqui Essa equipe e depois abre o PVP Você pode comprar tudo aqui Não, cara, jogou, não Os caras me valeu aí, mano Tava precisando mesmo Ó as mina, quer dizer, eu tô Ó o tanto de mina que tem Tem rank up? Não, pior que tem rank up mesmo, cara Nossa, mais 150 mil para virar recruta Então tá, né Vamos para a mina A maioria dos servers que tem Os 5.2 é rank up Ahn Mina trabalhador O que que eu sou? Eu sou Pior que não aparece ali, mano Eu vou virar recruta Então eu posso ficar nessa mina basicona aqui Ali já é Mina recruta É, não posso passar para lá Eu descer trabalhador Descer aqui o basicão, né O primeiro que já vem Então a gente vai pegar aqui, ó Deixa eu pegar aqui Aqui Não tá comigo não Você vai minerar Deixa eu pegar aqui Vou fazer uma grana aqui Rápido Tem um botinho sobrando ali Acho que deve ter pegado no chão, mano Deixa eu ver aqui, ó Pega aqui e vende aqui, ó Quase que eu ganhei 223 Ah, é rápido Até que dá bastante grana, mano Mas é tão poucas também, não Deixa eu falar Não deixa Eu tô cheio de dinheiro já Não quero É bem que eu pensei que ia querer Uma lixeira Mas não Tem aquela lava que tava ali embaixo, né De aí sumiu o item já Boss, no E o que que é? Mina madeira E aqui É a mina do PVP, né É Tem dois caras lá embaixo Que devem ser do mesmo clã E eu tô aqui em cima Então tá Essa aqui é o sistema de mina, galera Você tem que ganhar dinheiro pro seu upano E ir pras outras minas Aqui no spawn Essa área aqui é do PVP, ó PVP PVP Aqui também é PVP, ó Tá vendo o PVP Deixa eu ver Pra cá Aqui é só mais uma construção E as vantagens de IPS que você tem Aqui, tá vendo Com tudo aqui Deixa eu dar uma volta por aqui Ali tem um parkourzinho bem maneirinho Aqui ele também é PVP, né Deixa eu ver Eita, nossa Me deu uma puxada louca ali Você passa em lugar que é proibido Daí puxa, empurra, você Volta tudo Aqui o que que é? Deixa eu ver Para desafiar alguém Barra X1 Desafiar e o nome da pessoa Aí a pessoa tem que aceitar Tá, eu vou tentar passar o parkour aqui Eu não gosto muito dessas escadinhas de lado não Mas é fácil passar Mudei M aqui em cima Ai, caraca Vai 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 Segura Calma aí Vamos no Shift Que eu nunca cheguei nessa parte aqui E agora? Tem que cair ali E depois andando nos stick Nos, nos, nos Nos fã em cima Ah, fácil errar Mas tá vendo galera Tem que eu parar esse parkour Ele vai girando daqui Até chegar lá em cima Naquele baú Que deve-se dar spawn Spawn O aleatório dele Então sai alguns itens Deve ser bom, né Porque pelo amor de Deus Pode-se conseguir chegar lá em cima Só os fudilmos Tá, deixa eu ver Já mostrei a mim Na loja Depois eu mostro portais Vou mostrar o PVP Arena Sky Kit PVP E aqui tem uma areninha Tem uns caras Tentando lá em cima Os fudilmos lá Arena Sky O ruim Eu não gosto muito Desses daqui Tá ligado Que já te joga Já para a arena Já Aparece alguém Que é o amor Não dá Eu vou ter esses Pai de cima aqui Vou dar pra spawn 4 segundos Pra ninguém Conseguir dar fuga Não dá Deixa eu ver Tem duas plaques do PVP O PVP que é no spawn E o PVP que é PVP mesmo Deixa eu ver A arena Sky E agora arena Kit PVP Deixa eu ver Nessa arena você pode usar O kit Sargento 2 Por exemplo Também Vai ter alguém aqui Não, não tem ninguém Mas eu não vou entrar ali não Ó, espadinha Quando você vai entrar ali Pra tretar É uma coisa Aí você pega aquele kit ali E clica naquela placa ali Que seria o warp dele Pra mandar você direto Agora que é a parte dos portais Vamos lá Vou descer na escadinha Eu tô meio duas setadas Louca ali Deixa eu vir pra cá Pode ver que eu também O Survival Terrenos Aqui era VIP Sítio Ovelha Spawn VIP E os boss Deixa eu entrar aqui nos boss O que você tá vendo Eu também Sério é isso? Nem cheguei aqui já Mas, ó, tá vendo? Tem um boss ali, ó Eu não sou o único Que tem que esse viado Tá jogando pra cima A morrer Nossa, se não eu morri Tá vendo? É tudo matando o boss ali Eu vou tentar matar Calma aí Nossa, sem chance Tá vendo? Só de longe, mano Tem que tá fudido Pra chegar naqueles boss malditos Eu vou mostrar pra vocês A área survival agora Que aqui, né? Os caras colocam esse verde Que até arde o olho Survival Tá vendo? Barra comprar Deixa eu ver Vou lembrar Barra comprar Esse é É desse sistema da pá, então Que Maria Ou é comprar Ou é a pazinha Você clica em selecionar O que você quer Aqui os terrenos Que é sistema de plot Você vai fazer assim Você vai ganhar dinheiro na mina Vai comprar os blocos Vim aqui pegar seu terreno Depois formar seu clã E fazer todos os quebas loucos Do server, tá ligado? Galera, eu acho que é isso Eu mostrei pra vocês O que tem no server inteirinho Se gostou, deixa o joinha Seu favorito Escreve no canal se não é inscrito Curte o fanpage Segue no twitter E também não esquece Que são 3 vídeos por dia Então vamos que vamos Falou, galera